Então, hoje a gente vai falar sobre águas pluviais, beleza? Então, deixa eu só configurar. Certo, né? Porque está desconfigurado. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Quando a gente fala de águas pluviais, é referente a águas de chuva. Lembrando, águas pluviais, chuvas. Águas pluviais é referente a rios, a córregos. Então, o P, fluvial chuva, F, fluvial de rio, de córregos. Então, o que acontece? A chuva, dependendo do lugar, ela pode ter uma intensidade muito alta. E se você não fizer um projeto de drenagem, para poder escoar essa água, você pode causar dano na estrutura. O telhado pode ficar sobrecarregado, ele pode ruir. Ou, se você fizer com laje, o que vai acontecer? A laje vai ter problema de infiltração. De infiltração. Então, na verdade, a laje, ela não serve como cobertura, tá? Não é ideal. A cobertura mesmo tem que ser um telhado, tem que ser um telhamento. Porque, por mais que você ponha impermeabilizante, em prazo de dois, quatro anos, vai ter problema de infiltração, tá? Então, inclusive, posso dar um exemplo aqui na minha casa mesmo, na casa dos meus pais. Mas, o meu quarto, ele era laje, né? Ele foi feito, construído depois. E, depois, já tem uns 20 anos, mais ou menos. Então, até dois anos, nunca teve problema. Depois de dois anos, comecei a ter problema de infiltração na quina, né? E aí, já fiz várias coisas. Já coloquei manta asfáltica, a vedacite. Inclusive, até, coloquei até piso em cima, mas não adiantou. Sempre continuava infiltrando. Aí, não teve jeito. A gente teve que fazer uma cobertura, colocar uma telha. Aí, o problema parou, tá? Então, voltando aqui, né? Quando você tem o sistema de drenagem, ele é simples, na verdade, né? O que você tem que fazer, na verdade, é só desenhar as calhas e os contornos verticais, que seriam os rufos, tá? Se você quiser, você também pode fazer o quê? Você pode fazer uma cisterna, que é um reservatório, e vai aproveitar essa água da chuva, né? Você pode usar essa água para fazer lavagem, né? Fazer as cisternas. A gente chama de cisterna. Ela geralmente fica enterrada, tá? Então, uma coisa que eu acho muito interessante é isso daqui, ó. Existe uma diferença entre alguns termos, tá? Então, o que quer dizer cada termo? Você vai ter enchente, inundação, alagamento e enxurrada, né? O que é enchente? Vamos lá. Aqui a figurinha, ela é bem clara. A enchente é quando o rio, ele fica no limite, na cota máxima dele. Só que, porém, ele não transborda. Não sei se dá para entender. Aqui você tem o corte do rio, tá vendo? É uma situação normal, quando não está chovendo. Quando chove, ele vai chegar no limite da calha dele. Porém, ele não transborda. Então, a enchente é o quê? É o aumento temporário do nível do rio. Ele chega na cota máxima dele, mas ele não transborda. Quando transborda, aí você tem a inundação. O que é inundação? É quando o rio passa da cota máxima dele, ele transborda, ele excede, transborda, e aí ele vai alcançar o quê? O que a gente chama das áreas de várzea, né? Ou planície de inundação. O que é planície de inundação? É a área próximo do rio, que é chamada de várzea, né? Aqui na Barra Funda, né? Várzea da Barra Funda. Então, é o quê? É quando o rio, quando chove, ele atinge toda aquela várzea, né? Isso vai depender muito da topografia, do relevo. Às vezes, a várzea pode ser até 40 metros de largura, mas ela pode também se estender a quilômetros. Vai depender muito do quê? Do tipo do relevo e, principalmente, também da permeabilidade do solo, né? O que acontece em áreas urbanas? O solo, ele tem a capacidade natural de drenar a água. Parte da água da chuva vai para o rio, parte é drenada e vai para as águas subterrâneas, que é o lençol freático e o nível da água subterrânea. Só que o que acontece? Quando você põe asfalto, você cimenta, você impermeabiliza. Então, aquela água que ia para o solo, o que acontece? Ela automaticamente vai para o rio, né? Então, o volume, a vazão, o aporte de água é muito maior do que o normal, né? Porque você está numa situação artificial, né? Você impermeabilizou aquela água que era para ser drenada, ela está indo diretamente para o rio. Então, muitas vezes, aquele rio que vai captar aquela água, ele não... ele... Durante o tempo dele, né? Da construção... não posso dizer construção, da geração dele, da forma que ele foi concebido pela natureza, ele não suporta esse volume de água, né? Então, o que acontece? Como esse volume de água é muito maior, por causa da impermeabilização do solo, ele acaba inundando, entendeu? Então, você vai ter esse eterno problema, né? É o ciclo da cidade. O que acontece? A cidade começa a se desenvolver, o córrego começa a transbordar, começa a ter inundação. Aí a prefeitura vai lá, faz o quê? Faz a retificação do córrego, né? Ela vai lá, concreta o córrego, aumenta a área dele, né? Aumenta a área dele, e aí ele fica durante 30, 40 anos suportando essa água da cidade. Só que a cidade vai crescendo, vai verticalizando, né? Vão chegando os prédios. E aí, de novo, mesmo com aquela obra de engenharia, o córrego já não suporta mais a retificação, né? O que você vai ter que fazer? Você tem que abrir um córrego paralelo, como se fosse uma duplicação. Então, é um eterno problema isso. Isso nunca acaba, tá? Então, a enchente é quando o rio atinge o leito máximo dele, mas não transborda. Inundação é quando ele transborda, ele atinge as áreas de várzeas, né? A gente chama de planície de inundação. E você tem o alagamento. O que é o alagamento? O alagamento é quando você tem uma área plana e você tem deficiência na drenagem. O que é a drenagem? São as próprias bocas de lobo que você vê na rua, né? E também as tubulações internas, que pegam essa água e jogam diretamente no rio. Então, quando você tem o alagamento, geralmente é uma área plana, e aí você tem a drenagem entupida ou obstruída. Geralmente é por sujeira, né? Por lixo, por resíduo sólido. Então, essa boca de lobo está entupida. Às vezes a tubulação, a canalização aqui subterrânea também está entupida, então a água não tem para onde drenar e aí ela fica aquele empoçamento, tá? E a gente também tem o efeito de enxurrada, né? O que é enxurrada? A enxurrada, ela provém de um alagamento de uma área plana em cima e aí essa água transborda e aí ela vai começar a escoar. Aí, numa área que é muito inclinada, numa rua que é muito inclinada, essa água vai pegando velocidade, então ela tem aquele efeito de arraste, que leva o carro, às vezes leva poste, leva árvore, então essa água em movimento é chamada de enxurrada, tá? É um movimento muito forte, uma velocidade muito alta que tem alto poder destrutivo, ele leva tudo que tem embora, tá? Isso é chamado de enxurrada. Então, beleza. Aí aqui voltando, né? A parte que cuida das instalações prediais de águas pluviais, a NBR 10844, de 89, tá? Então, basicamente, ela tem três objetivos. Permitir ele recolher as águas da chuva até um local adequado, geralmente é na rua mesmo. Conseguir uma instalação perfeitamente estanque. O que quer dizer estanque? Estanque vem de estanqueidade, vedado, né? Sem nenhum furinho, sem nenhuma passagem, sem nenhuma junta onde a água possa entrar. E permitir facilmente a limpeza e desobstrução da instalação, né? Então, aí tem mais alguns objetivos aqui, como permitir contra-choques mecânicos, que às vezes você pode ter problema de granizo também, que é comum, né? Às vezes chover aquelas pedrinhas. Também melhorar a acústica e resistir aos esforços mecânicos. Então, o que acontece aqui? Qual que vai ser o conjunto? O que um sistema de água pluvial contém? Ele vai ter o próprio telhado, que não deixa de ser um componente. Você vai ter as calhas, os condutores, as grelhas, as caixas de areia e caixas de passagem. Eu vou explicar cada item desse, tá? Então, o que acontece? As calhas, você pode ter calhas de três tipos, basicamente. Você pode ter a calha em formato de V, que é essa daqui, a terceira. Você pode ter a de formato em U, que a gente também chama de semicircular, ou quadrada, que é essa daqui, ou em formato trapezoidal, tá? Então, as calhas sempre são em sentido horizontal. A gente vai ver também que as calhas têm que ter uma declinidade mínima, que nem de esgoto, para você poder escoar a água para o condutor, para essa água descer. Então, aqui, os materiais que podem ser usados em calhas diversos, aço, cobre, alumínio, PVC, fibrocimento, alvenaria, concreto, mas geralmente o mais comum é PVC, porque ele é mais leve, mais barato. Aí você vai ter o condutor vertical. O que é condutor vertical? Ele equivaleria ao tubo de queda no esgoto, né? E nada mais é do que a tubulação que fica presa na vanaria, na parede, né? Ela faz a conexão da telha, né? Ou, desculpa, faz a conexão do telhado com a calha, tá? E aí você pode ter também diversos materiais, os mesmos materiais da calha, como ferro, PVC, aço, etc. A forma de descida aqui geralmente pode ser em dois tipos. Você pode ter ou 45 graus, aqui, ó, figura esquerda, em alumínio, ou em 90 graus, tá? Que é aqui, ó, aqui tá em PVC, tá? Geralmente a gente prefere usar de 45, porque, lembra de entrar lá na água fria e a perda de carga? É a mesma coisa, a perda de carga é menor, né? Então a quebra de energia é menor quando você tem 45 graus. Ela não é tão abrupta, não é tão pesada. Quando é 45 graus é mais suave, tá? A caixa, o que vai ser a caixa, né? A caixa de areia, ela serve pra quê? Ela serve como um dispositivo de amortecimento. A água vem, né? E aí você vai ter uma caixa de areia, uma camada de 5 centímetros de areia, e ela tem um efeito de amortecimento pra... É como se fosse uma borracha. Ela faz o amortecimento, ela quebra a energia, ela diminui a potência que vem a água pelo condutor vertical, tá? Então, ela é muito usada também pra evitar erosão, né? O que acontece? O que é erosão? Erosão é quando o solo vai se... Ele vai se desgastando, né? E aí, o que acontece? Vai ficando aquela... Aquele solo exposto, né? Então, a erosão é muito ruim pro... pro... pro terreno, porque a erosão, quando chove, essas partículas do solo, elas vão chegar no rio, né? E aí o rio pode... Ele pode fazer o quê? Que a gente chama de assorear. O rio vai formando aquelas camadas de sedimento, né? E aí o rio deixa de existir, vai formando aqueles diques, sabe? Então, a erosão tem esse problema, né? Quando você não tem uma cobertura vegetal como o grama, ou não tem um dispositivo de amortecimento, o solo vai erodindo, né? O que é o solo erodindo? É o solo que vai se desprendendo, se desparticulando, e aí pode dar esse problema de assoreamento de rio, e também, principalmente, a questão que é um aspecto pior, que é a desertificação. O solo, ele deixa de ser fértil, né? Ou seja, ele se torna um solo estéreo, e aí você não consegue plantar mais nada nele. Então, a caixa de areia, ela não só serve também como em residências, mas também como obras de grande porte, para evitar esse problema da erosão, tá? E aí, Voltei aqui, pessoal, tinha caído. Então, voltando aqui, só para vocês verem aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, erosão, olha o que acontece, o efeito típico de erosão, tá vendo? Olha só. Professor, acho que não está compartilhando a tela, não sei se é só para mim. Ah, não compartilhei não, peraí. aqui, erosão. Se vocês observarem, olha como é nítido aqui, ou aqui, por exemplo, tá vendo? A erosão é um problema sério, pessoal, ela começa primeiro, o primeiro estágio da erosão é quando você não tem a cobertura vegetal, tá vendo aqui nessa foto, a graminha que tinha aqui, ela vai embora, né? Depois, o que acontece? Começa a abrir fenda no solo, pequenas fendas, pequenos buracos, e com o tempo, essas fendas, elas vão aumentando, tá vendo? E aí chega um ponto, que não tem como mais você, artificialmente remediar, né? Está condenado. E aí fica esse rasgo, no solo, que isso daí é chamado de vossoroca, é quando a fenda é tão grande, que não tem como mais você consertar, entendeu? A estabilidade do solo fica comprometida, tá? Então, a erosão é um problema sério, tá? Então, ó, tá vendo? Às vezes, problemas de pessoal que constrói em áreas irregulares, de encosta, e isso, para quem trabalha com agricultura, é péssimo, por quê? Olha o que acontece, ó, o solo, ele perde os nutrientes dele, ele perde a matéria orgânica, e aí você não consegue plantar mais nada, não nasce mais nada, o solo fica estéreo, entendeu? Então, a erosão é um problema muito sério, tanto para agricultura, como para engenharia, tá? É, é um problema, sempre que você construiu, tem que prestar atenção nisso, tá? Então, beleza, voltando aqui, né? Vamos lá. Aí, voltando, aí você vai ter também as calhas, geralmente as calhas ficam em volta das piscinas, tá vendo? Geralmente ela é vazada, aqui embaixo dela tem a calha, é uma, geralmente ela se chama retangular, né? E aí a água capta diretamente nela, e escoa, para um dispositivo de caixa de inspeção, tá? Para a caixa de inspeção. Então, aqui, aí você tem o tubo, o tubo de drenagem, que geralmente é um tubo corrugado, amarelo, e ele tem furos, é, ele já é vendido com furinhos, a cada 30, 40 centímetros, que ele serve para quê? Para você, essa própria água que passa pelo, pelo tubo, esses furinhos nele, é, servem para, é, melhorar a, a umidade do solo, às vezes você tem um solo, que ele, é mais na agricultura também, às vezes você tem um solo, que, ele é muito arenoso, e aí, para você não ficar toda hora irrigando, gastando energia, Com aquelas máquinas de irrigação, você faz esse sistema, é, você coloca, é, esse tubo saindo da sua, do, saindo do telhado, né, ele vai passar paralelo, a sua agricultura, a sua plantação, e aí vai ter, vai ter pequenos furinhos nele, porque quando chover, essa água, em excesso, vai sair por esses, buraquinhos, e aí essa água vai, vai, drenar, vai umidificar o solo, então ajuda na, na irrigação, tá, e aí melhora, a produtividade agrícola, né, e aí a gente também tem um item muito importante, que é a caixa de inspeção, que ela vai servir para quê? Ô Bruno, Oi, deixa eu fazer uma pergunta, esses dutos que você falou, que você até mencionou, a parte de jardim, de plantação, é, que nem na foto, ele tem que ficar exposto, ou ele pode ficar, ele pode ficar, abaixo da terra? Aqui na verdade, é só uma foto, né, que foi feita a vala, mas o piso vai ser colocado em cima, ele tem que ser colocado, ele tem que ser enterrado, porque, ele, se ele ficar exposto, a dor, a primeira vez, não vai ser cair, entendeu? Ah, beleza, beleza, então valeu. Então valeu. Valeu. Beleza? Então aqui, voltando, aí outro item que você vai ter, é a caixa de inspeção, por que que serve a caixa de inspeção? A caixa de inspeção, ela serve para direcionar, o fluxo da água, né, então você vai ter, que é que nem no esgoto, mesma coisa, lembra que a gente falou no esgoto, né, a cada 25 metros, aqui é a mesma coisa, mesma coisa, é uma caixa, geralmente, de PVC, antigamente era feito de avenaria, ela pode ter, tampa ou não, para manutenção, é preferencialmente que tenha, para fazer manutenção, e aí ela vai servir, para poder direcionar, o fluxo da água, tá, geralmente ela tem 60 por 60 também, é uma caixinha, tá, válvula de retenção, já falei isso para vocês, né, a válvula de retenção, ela é uma válvula, que ela tem uma tampinha dentro dela, que ela só permite o fluxo da água, ela é uma tampinha que fica abrindo, só no sentido do fluxo da água, se por acaso, a água tentar voltar, ou seja, tentar ter refluxo, essa tampinha trava, ela não deixa, ela retém a água, então ela ajuda, para a água não entrar na casa, entendeu, isso aqui é usado muito, em lugares que tem, que tem, que tem problemas de inundação, né, lugares que tem inundação, que alagam, aí você coloca esse sistema aqui, de válvula de retenção, para impedir que a água volte, para dentro da casa, tá, deixa eu ver se tem uma figurinha aqui, para mostrar para vocês, aqui, aqui fica legal, tá vendo, ó, ó, essa tampinha aqui, aqui tem um corte da válvula, tá vendo, ela só abre no sentido do fluxo da água, né, ou seja, se por acaso a água tentar, ela só abre no sentido da, ela só abre para a direita, né, para a direita, ela só, sobe e desce para a direita, se a água tentar voltar pela esquerda, ela trava, ela não deixa, entendeu, então, ela bloqueia, o refluxo, tá, e aí você vai ter os ralos, tá, os ralos, eles têm também a função de treinar água, tá, seriam os ralos sifonados, você pode ter ele em vários formatos, circular, retangular, e também tem o formato que se chama de cogumelo, o abacaxi, que é esse, que ele é saliente, né, só que esse daqui, ele não é, não está sendo usado, por causa da questão de acessibilidade, o pessoal que é deficiente visual, pode tropeçar, então, é, desde a, da, da, da instituição da NBR, da, da acessibilidade, o pessoal tem evitado esse tipo de ralo, por causa, para não servir, servir como obstáculo para o, deficiente visual tropeçar, né, e aqui eu gosto muito dessa imagem, ó, que ela mostra como que é um sistema de água pluvial, tá vendo aqui, bem simples, ó, você tem o telhado, do telhado a água vai cair para a calha, da calha, vai cair para o condutor vertical, tá vendo aqui, ó, do condutor vertical, aí tem um zoom aqui, ó, do condutor vertical, ele vai cair aonde, ó, ele vai cair na, na caixa de areia, ou na caixa de passagem, né, aí da caixa de passagem, aqui, ó, essa, essa tubulação branca aqui, ó, da caixa de passagem, vai ter essa linha branca, que é a tubulação interna, a gente chama de tubo de drenagem, né, aqui, ó, tá vendo aqui, tem um zoom aqui, ó, é que vai escoar a água para fora, lá para a rua, aí aqui você tem a válvula de retenção, para bloquear, e aqui, ó, quando você tem uma área externa, você tem a calha de piso, né, como eu falei, é um tubo cerrado no meio, eu falo cerrado no meio quando é circular, né, ou retangular, que vai, que ela é vazada, que também vai permitir a coleta da água, a drenagem da água, e tem, aí aqui, ó, por exemplo, você está vindo com um tubo a 90 graus, ele precisa virar para a direita, né, então você tem uma caixa de passagem que permite o caminhamento, né, a orientação do fluxo da água da chuva, tá, aqui, ó, tem um detalhe, é, de como funciona, um detalhe melhor, então aqui você vai ter a calha, o bocal, a curva de 90 graus, aí a curva de 90 graus vem aqui para o condutor, o condutor é preso na parede por uma abraçadeira, tá vendo aqui, ó, uma abraçadeira, aí tem a abraçadeira aqui também da calha, aí a água cai aqui na caixa de passagem, aí aqui, ó, como a gente pode ver, ó, tem uma camada de areia, tá vendo aqui, ó, que é o efeito de amortecimento, tá vendo aqui, ó, é uma caixa de passagem, só que você tem uma camada de 10, 5 centímetros, e aí essa água, ela vai ser drenada para fora, tá vendo aqui, ó, ó, ela vai ser drenada para fora, aí aqui na rua tem o ralo, né, e a valeta, tá bom, deixa eu só encostar a porta aqui, pessoal, para evitar o barulho, peraí, então, vamos lá, ó, continuando aqui, aí, o que que ele fala, né, tem algumas, algumas restrições da norma, que ele fala o seguinte, ó, que o sistema de água de chuva tem que ser completamente separado do esgoto, né, ou seja, não pode, tem que ser exclusivo, não pode ter nenhum outro tipo de fluido chegando, nem esgoto, nem água fria, nem água quente, nem nada, é individual, tá, ele também fala o seguinte, que, que, o distanciamento entre cada, entre caixa de passagem, é no máximo de 20, 20 metros, tá, e as calhas, que ficam lá no telhado, né, elas tem que ter uma declividade, de no mínimo de meio por cento, né, pra quê? Pra poder você jogar, é, a água, tá, não pode, ela não pode ser plana, não pode ter uma declividade zero, ela tem que ter uma declividade de meio por cento, né, pra jogar água pro, pro condutor vertical, tá bom? É, o que acontece, pessoal, porque ele fala, sobre isso, né, sobre, é, sistemas individuais, é, sistemas individuais, é, porque, assim, nos países da América Latina, geralmente, o sistema de drenagem, o sistema de coleta de água de chuva, é separado do de esgoto, né, é o que a gente chama de sistema, é, sistema separado, é, tem um nome, um nome certo, eu esqueci o nome, só que em alguns países, por exemplo, Estados Unidos e na Europa, geralmente países mais desenvolvidos, o sistema de, de captação, é, 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 é junto, ou seja, o mesmo tubo que coleta água, que coleta água da chuva, ele coleta o esgoto, entendeu? É a mesma tubulação, aqui não, aqui é separado, né, nos países da América Latina, geralmente, é, uma tubulação só pra água, pra esgoto, e uma tubulação só pra água, água pluvial, é, nos Estados Unidos, não, lá é um sistema único, é, a mesma tubulação, pega esgoto e água de chuva, tá? Isso que, qual que é a vantagem? A vantagem? A vantagem é que você só gasta com uma tubulação só, né, em vez de você ter dois tubos, vamos supor, em vez de você ter dois tubos de 100, você tem só um tubo de 200, né, assim, de forma didática. Só que qual é a desvantagem? A desvantagem é o custo de, de instalação da, da ete, da instalação de, de tratamento de esgoto, né, por quê? Porque, imagina, se você tem um sistema separado, vai chegar lá, uma porcentagem, vamos supor, vai chegar lá, vamos supor, 10, é um exemplo, mil litros por segundo, vai chegar lá na ete, quando é só esgoto. Quando é unificado, água, água de chuva e esgoto, vai chegar a 300, vai chegar a 400, então, o sistema de produção da ete, de capacidade da ete, os maquinários, os componentes químicos, e tudo mais, os funcionários, você vai ter que fazer um investimento muito mais alto, né, porque a vazão é muito maior. Então, você vai ter lá uma ete 3, 4 vezes maior, entendeu? Então, fica inviável para o sistema, para muitos países, por causa do custo de investimento. Por isso que é separado, tá? Então, beleza, voltando aqui, quanto a risco de obstrução, lajes impermeabilizadas, toda laje também tem que ter um caimento de pelo menos de 0,5% a 2%, tá? E as caras, como já foi dito, também tem que ter 0,5% de caimento. Aí, ele fala que nas tubulações aparentes, que geralmente são os condutores verticais, devem ser previstas inspeções, sempre que houver conexões contra a tubulação, mudança de declividade, mudança de direção, e ainda a cada trecho de 20 metros, que seria a caixa de passagem, caixa de inspeção. Olha só, a ligação entre condutor vertical e calha, condutor horizontal, sempre é feita com curva de raio longo, com inspeção ou caixa de areia, ou seja, para ter o efeito de amortização da água. Aí, aqui, a gente tem aqui uma caixa de areia, como ela funciona? Ela tem 60 por 60, geralmente ela é feita de alvenaria. A água que chega, obviamente, sempre tem que estar em um nível um pouquinho mais alto da água que sai. Está vendo aqui? a caixa de areia, a caixa de areia, você impermeabiliza com uma água massa de 1 para 3, ou seja, para cada um traço de cimento, você põe 3 de areia, aí põe o vedacite lá, e ela geralmente tem uma espessura de 1,5 centímetro, tá bom? E aqui você vai ter a base de concreto, e em cima da base, você coloca de 5 a 10 centímetros de areia, tá? Aí, pessoal, a gente tem outro aspecto, que são o quê? São os aspectos meteorológicos. O que seriam os aspectos meteorológicos? Você tem que saber a intensidade da chuva, para saber a capacidade de vazão, e você também tem que saber o tempo de retorno, né? Então, eu vou explicar essas duas coisas. O que seria o tempo de retorno e a intensidade? A intensidade vai depender do clima, ou seja, cada região, cada estado, vai ter um clima diferente, diferente, né? Então, existem aparelhos que vão medir a chuva, né? São chamados de pluviômetros, né? Os pluviômetros são o quê? São aparelhos, eles são bem simples, é como se fosse uma pulhetinha, com uma engrenagem, e um fiozinho de cabelo, um fio bem fino, mesmo que como se fosse de cabelo, e aí, é como se fosse um conta-gotas, né? Aí, quando a água cai, ele cai no potinho, né? Esse sisteminha, e aí vai medindo, né? É um sistema manual, analógico mesmo, ele vai medindo quanto que chove por hora, né? Os pluviômetros antigos são dessa forma, e tem os digitais, né? E aí, são os órgãos públicos que são encarregados de medir a intensidade da chuva, que a gente chama de intensidade pluviométrica, que é o I maiúsculo aqui, Tá vendo? Geralmente, são os órgãos ambientais, como o CETESB, a Sabese também tem alguns reservatórios dela, também, alguns pluviômetros, o CESMET, que é no interior de São Paulo, então, cada órgão público da sua região tem a obrigação de medir a intensidade da chuva, né? E esse aparelho é chamado de pluviômetro, deixa eu ver aqui na internet se eu acho, uma imagem para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Ele, na verdade, ele é bem rudimentar, tá vendo aqui? Ele tem uma graduação, tá vendo aqui? E aí, ele mede, ó, quanto que, quanto que, tem uma graduação, né? Ele é graduado, uma régua, e aí, você tem que cronometrar, o problema desses daqui é que você tem que cronometrar, né? A partir do momento que chove, você deixa zerado aqui, e fica contando lá, embaixo da chuva, Com o guarda-chuva, contando quanto que chove até chegar no nível máximo, né? Aí cada pluviômetro tem uma formulazinha, né? Que vem no manual, você aplica essa fórmula e você vai saber quando tá chovendo naquele peru, tá? Só que o problema é que você tem que ficar lá cronometrando. Aí tem os digitais, que dispensam isso, né? Ele já automaticamente já calcula pra você a intensidade, tá? Mas, ó, existem vários modelos, ó, tá? Esse que eu falei, na verdade, do fio de cabelo da engrenagem, ele é tão antigo que eu acho que nem vende mais, que ele é bem... Ele tem até outro nome, né? Pluvium, mas vocês entenderam, né? Só pra vocês terem uma ideia. Então, voltando aqui, você vai ter lá a intensidade pluviométrica, que geralmente é medida em milímetros por hora, tá? Milímetros por hora. E você também vai ter o T, que a gente chama de... que é o tempo, ou período de retorno, ou tem taxa de retorno, né? O que quer dizer esse tempo de retorno? Esse tempo de retorno, ele quer dizer o seguinte, pessoal. A cada... X anos, a cada 5, 10, 15, 20 anos, vai ter aquela chuva tão forte, mas tão forte, que vai abalar todo o sistema urbano, né? Como exemplo, lembra quando teve em fevereiro, né? Dia 20 de fevereiro, eu lembro que foi 5 dias antes do meu aniversário. Quando teve aquela chuva que parou toda São Paulo, vocês lembram disso? Em fevereiro? Aquela chuva que parou tudo, foi um caos, né? Então, o tempo de retorno é exatamente isso. A cada... A cada intervalo de tempo, vai acontecer uma chuva tão forte, mas tão forte, que a barragem vai ser... A barragem pode romper, o túnel pode ficar alagado, a ponte pode cair, ou seja, todo o sistema de engenharia pode ficar comprometido, né? Só que assim, a gente não tem bolo de cristal, a gente não sabe quando vai acontecer isso. Então, você define no projeto, períodos de tempo. Assim, a cada X anos, vai acontecer uma chuva tão forte, que vai comprometer o sistema. Então, você define isso, em probabilidade, entendeu? Então, quanto mais curto o prazo, aí presta atenção aqui no que eu vou dizer, quanto mais curto o tempo de retorno, mais caro fica a sua obra. Por quê? Porque pensa comigo, imagina que você vai prever que, por exemplo, você vai estar construindo, por exemplo, uma barragem. E aí, você tem que dimensionar uma barragem. E aí, você põe que o tempo de retorno vai ser de cinco anos, ou seja, a cada cinco anos, vai ter uma chuva tão forte, que essa barragem, ela pode ser transbordada. Não rompida, ela vai ser transbordada. Então, o que acontece? você tem que, quando você coloca cinco anos, você vai ter que dimensionar ela com X volume, certo? Agora, se você considerar assim, não, esse tempo de retorno não vai ser a cada cinco anos, vai ser a cada dez anos. Então, quer dizer que esse volume, dessa barragem, a magnitude dela, vai ser menor. Você não precisa ter uma barragem tão grande, entendeu? Então, ou seja, quanto mais curto o tempo de retorno, maior tem que ser o volume, a imponência da obra. Quanto mais longo o tempo de retorno, mais tempo vai demorar para acontecer essa chuva. Então, menor pode ser a dimensão da sua obra. Entenderam? Bruno, deixa eu fazer uma pergunta, mas que nem, aconteceu semana passada, daquele tufão bomba lá, que teve no sul. Santa Catarina. Santa Catarina. na verdade, ali foi, ele se formou no norte da Argentina, ali, daí ele pegou, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina foi mais forte. A gente ficou muito impressionado, mas pelo que eu vi, é algo que é muito recorrente lá no sul, né, uma vez a cada três, quatro anos, quando tem aquelas variações de El Ninho, Laninha, lá, sempre tem isso aí no sul, e todo ano tem, só que com uma força um pouco mais fraca. Isso daí tem que ser estudado também? Então, é que assim, a parte de, essa parte de, essa parte da natureza de Vendaval, eu não domingo, né, mas assim, para todos os eventos climáticos, todos os efeitos da natureza, seja maremoto, terremoto, Vendaval, chuva, precipitação, deslizamento, qualquer catástrofe que possa acontecer, naturalmente, os cientistas, os pesquisadores, eles levam esse mesmo conceito, o tempo de retorno, entendeu? Ah, entendi. Só que assim, é claro, isso vai variar muito, né, mas assim, a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo, sempre quando você for fazer um projeto de grande porte, um piscinão, um túnel, uma barragem, enfim, qualquer coisa que você for projetar, você tem que levar em consideração esse tempo de retorno, tá? O que vocês precisam saber é o seguinte, quanto maior o tempo de retorno, menor vai ser o volume da obra, menos você vai investir, tá? Entendi, não, é porque eu falei desse daí do sul, porque que nem nos litorais foi muito afetado, mas que nem pegar algumas cidades um pouco mais para dentro dos estados, teve chuvas assim que tipo, foram tipo surreais assim, muito mais do que normal. Blumenau, né, Blumenau, lá, aquela cidade lá do Oktoberfest, acho que morreram 20 pessoas, né, tinha ventos a mais de 120 km por hora, imagina um vento a 120 km por hora, né, teve gente que morreu no meio do, voltando do serviço lá, o vento passou. mostrou de um moleque lá que estava no meio de dois prédios lá, que ele foi pegar, e ele não chegou a morrer, mas ele se zoou porque ele não conseguia ir para frente, para trás, ele ficou meio que no lado, acabou sendo jogado. Então, esse exemplo que você deu, embora não seja um evento hidrológico, né, de chuva, mas é um bom exemplo, né, eu falei lá das chuvas aqui em São Paulo, que foi em 20 de fevereiro, e também esse evento do furacão, né, ou seja, não é recorrente isso, eles acontecem a determinados períodos, entendeu? Então, imaginem só, provavelmente, todas aquelas casas que tiveram a sua cobertura destelhada, né, elas não foram projetadas prevendo um evento desse, entendeu? Ou seja, essas casas que, esses galpões industriais, essas casas que tiveram o telhado levado embora, quando ele foi projetado, ele não foi projetado para um tempo de retorno tão curto, entendeu? Você tem que imaginar assim, quanto mais curto o tempo de retorno, mais rápido vai acontecer a catástrofe, entendeu? Então, quanto mais curto o tempo de retorno, o T, como eu posso dizer, menos resistente a telha que você usa, mais senhora vai ser, entendeu? Assim, a estrutura fica mais leve, a estrutura não é tão robusta, entendeu? Então, está aí um exemplo, existem vários, você pode aplicar isso para vários eventos da natureza, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, por que eu estou fazendo tanto nisso? Porque quando você vai prever um telhado, você tem que considerar o tempo de retorno também, entendeu? geralmente você usa o tempo de retorno para a residência cinco anos, ou seja, a cada cinco anos vai ter uma chuva do mesmo nível que teve dia 20 de fevereiro aqui em São Paulo, entenderam? Então, independente de ser prédio, independente de ser prédio, se for casa. dependendo do tipo da natureza, a cada cinco anos você vai prever, você tem que prever o tempo a cada cinco anos, tá? Legal. Ou seja, existe uma probabilidade de 20%, né? Por quê? Se você pegar um, dividir por cinco, dá zero dois, então, é um tempo de retorno que a gente fala de 20%, o que é um tempo de retorno de 20%? A cada cinco anos, tá? Ah, um tempo de retorno de 25 anos, né? É 4%, tá? Que é um dividido por 25, 0,04. 1 dividido por 5, 0,2, tá? Então, a gente usa pra residência, pra precipitação, a gente considera sempre cinco anos. Tá aqui, ó, cinco anos para coberturas e terraços, tá? E aí, o que você vai ter? Você também considera uma coisa, a chuva, você fixa assim, que essa chuva, catastrófica, intensa, ela vai durar somente cinco minutos, né? Porque, vocês podem reparar, pessoal, na natureza é o quê? Na natureza, a chuva forte, tudo que é mais forte na natureza dura menos tempo, né? Vocês podem ver, quando chove, 70% é aquela chuva mediana, não tão intensa, e 30% é aquela chuva pé d'água mesmo, entendeu? Os furacões é a mesma coisa, como eles se formam, eles se formam aumentando a velocidade, ele atinge o pico dele, o ápice, mas esse pico dura pouco tempo, 20% em relação ao tempo total, e depois ele decresce, né? Então, tudo na natureza é assim, quanto mais intenso, mais curto, tá? Então, a gente também considera isso, sempre 5 minutos, essa chuva máxima, essa chuva torrencial, potente, ela vai durar só 5 minutos, tá? Então, beleza. Por quê? Existe essa tabelinha que eu coloquei aqui, aqui do lado, tá vendo aqui, Ó, você vai ter aqui, pelo pluviômetro, você vai ter os locais, e cada local vai te fornecer quanto que vai chover por hora, ou seja, ele vai dar o I pra você, ó, a intensidade da chuva, tá vendo aqui, ó, é o I, ó, então, por exemplo, aí é que, lembra que eu falei do tempo de retorno? Então, cada tempo de retorno é uma coluna, você vai ter um tempo de retorno pra um ano, ou seja, a cada um ano, você vai ter uma chuva muito forte, ou seja, um tempo de retorno de 100%, você vai ter um tempo de retorno a cada 5 anos, que é 20%, 20%, e você vai ter um tempo de retorno de 4%, que é 1 dividido por 25, né, então aqui, ó, então a gente usa sempre o que, ó, a gente sempre vai usar a coluna do meio, tá, quando você vai projetar, você usa a coluna de 5 anos, tempo de, período de retorno igual a 5 anos, então, por exemplo, São Paulo, quanto que é pra São Paulo o tempo de retorno de 5 anos, né, a chuva? Vai chover quanto, ó, vai chover em São Paulo com TR igual a 5, vai chover, ó, 132 milímetros por hora, tá vendo? Então, essa intensidade é sempre milímetro por hora, tá vendo aqui, ó, ó, pode ver, quanto mais raro o evento, mais a chuva vai ser forte, ó, por exemplo, a coluna do 25 anos, sempre vai ser, a intensidade vai ser maior do que os 5 anos, tá vendo? Porque vai acumulando, efeito cumulativo, tá vendo? 122, 126, sempre vai ser maior, tá? Só que é o seguinte, essa tabela, você só usa ela quando a sua área de cobertura, ela for maior do que 100 metros quadrados, tá? Quando ela for maior. Até 100 metros quadrados, que é a maioria dos casos, você não precisa usar essa tabela, você usa um valor fixo, esse valor fixo, você adota de 150 milímetros por hora, independentemente do lugar que você esteja, seja Salvador, Manaus, Cuiabá, sei lá, até 100 metros quadrados no Brasil, você usa, adota o I igual a 150 milímetros por hora, tá? Passou de 100 metros quadrados por 100 metros quadrados, aí você usa essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, ela é baseada na NBR 10.844, tá? Aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Então, aqui ele fala algumas especificações, que eu vou passar reto. Aí, aqui, ó, ele fala o seguinte, né? A gente vai, pelo I, pela intensidade, você tem que achar a vazão de chuva, certo? A vazão. Você vai ter duas vazões, na verdade, você vai ter três vazões, na verdade. Você vai ter a vazão do telhado, da cobertura, a vazão da calha, do condutor horizontal, e a vazão do condutor vertical, que é o que vai pregado na parede, né? Fixado na parede. Então, você tem três vazões de projeto, vazão da cobertura, vazão do condutor horizontal, da calha, e vazão do condutor vertical, tá? E aqui é a fórmula, para você achar a vazão, né? Vazão é o quê? O que vai ser a vazão? A vazão vai ser a intensidade da chuva, ou seja, 155 milímetros, milímetros, milímetros por hora, né? Considerando o tempo de retorno de cinco anos, ou seja, a coluna do meio, multiplicado, aí a intensidade, vezes o quê? Vezes a área de contribuição, vezes a área de projeção do telhado, tá? E aí você vai ter a vazão em litros por minuto, tá? Quando você multiplica, olha, é estranho, mas você multiplica, você tem a intensidade de milímetros por hora, mas você tem a vazão em litros por minuto, tá bom? Ó, então aqui, ó, aí aqui tem outra questão, essa daqui é a vazão, é a vazão da cobertura, né? A vazão geral, que é a água que cai primeiro no telhado, no telha, né? Aí depois, você tem que precisar, você precisa quantificar quantos condutores você vai ter que ter na sua casa, né? Os condutores verticais, você tem que saber quantos você vai ter que pôr, né? Não é simplesmente colocar um em cada extremidade e tá bom, não, às vezes você tem que ter, você tem que ter um no meio, você tem que ter, é, vai depender. E essa dependência, essa dependência de quantos tubos, de quantos condutores verticais você vai ter, você vê por essa tabela aqui, tá vendo aqui? A tabela de escoamento, também da norma, tá? Então, como é que funciona? Cada condutor vertical, ele vai suportar uma determinada metragem de água de chuva, tá? Então, por exemplo, por exemplo, a gente chama de AT, né? AT é a área, uma, a área limite que um condutor só consegue suportar de água de chuva. Então, por exemplo, se você estiver, por exemplo, em São Paulo, tá vendo aqui, ó, São Paulo, quanto cada condutor suporta? Quanto cada condutor vertical vai suportar? Ele vai suportar só 97,67 metros quadrados, tá? Se você usar um condutor que tem um bocal retangular, tá vendo? Um bocal retangular. Agora, se você tiver um bocal condutor que seja circular, ele vai ser 124. Então, aqui está explicado por que 90% dos condutores, atualmente, eles são circulares. Por quê? Porque eles têm uma eficiência muito melhor do que os condutores retangulares. Porque o círculo aproveita o espaço perfeitamente, né? Você não tem ângulo no círculo. Então, ele aproveita o, ele aproveita a área 100%, entendeu? Já o retangular, não, ele perde, né? Se você fizer aqui, mais ou menos isso. para vocês entenderem a ideia. Imagina que você tem um círculo aqui de 10, certo? Aqui você tem o retângulo. O que vai acontecer? é mais ou menos isso. Quando você usa retângulo, quando você usa uma área com retângulo, você perde essa, a área de intersecção entre o círculo e o retângulo. Na verdade, tem uma fórmula, mas eu não vou pôr a fórmula aqui, porque a ideia é o seguinte, quando você usa o círculo, você aproveita a área completamente. Quando você sobrepõe o círculo com retângulo, você perde essas áreas aqui, essas áreas aqui, essa intersecção, aqui nas laterais, do círculo com retângulo, você perde em invasão. Então, por isso que o círculo, ele tem uma, uma eficiência melhor, o condutor vertical, o circular tem uma eficiência melhor do que o horizontal, porque o retangular, você perde essas áreas aqui, o circular não, você aproveita tudo. Então, por isso que a gente sempre usa o condutor de boca circular, tá? Porque ele tem um aproveitamento melhor. Então, por exemplo, em São Paulo, você vai ter, cada condutor vertical circular em São Paulo, ele aguenta, suporta até, 124,7 metros quadrados de água de chuva, né? Então, para você saber a quantidade de condutor, é simples, é só você pegar a área do seu telhado, e dividir pelo, pelo limite de cada condutor. O resultado vai ser a quantidade de condutor que você tem que ter, tá? Ou seja, você pega a área de projeção, o AC, e divide pelo AT, pelo número dessa tabela aqui. Aí você vai ter a quantidade de condutores que você tem que instalar, tá? E aqui tem as fórmulas, né? para cada tipo de cobertura. Então, se você tem uma cobertura, por exemplo, de duas águas, você vai ter essa fórmula. Quando você tem, por exemplo, uma laje, que vai estar contribuindo às paredes, né? Então, você vai ter que usar essa fórmula aqui. Mas, geralmente, a gente usa a fórmula de duas águas, né? Não é telhado, geralmente você usa a fórmula de duas águas, ou você usa a área de projeção mesmo do telhado. Então, aqui, cálculo, né? Cálculo de número de condutores. Então, veja na tabela o local do projeto e qual condutor desejado. Sempre o circular. Assim, você vai ter a área máxima do telhado, que é o AT, como eu falei. O quanto que o condutor atende, o máximo que ele atende. Aí, você vai calcular a área de contribuição do seu telhado. E aí, você usa a fórmula que eu falei, você pega o AC, que é a área do telhado, e divide pela área máxima que o condutor aguenta, que é o AT. O resultado, que é o NC, vai ser o número, a quantidade de condutores que você precisa. Aí, aqui, o cálculo de vazão de projeto, como eu falei, você vai ter aqui, você vai pegar, é a mesma fórmula de cima, você vai pegar a intensidade da chuva, vai multiplicar pela área, e vai dividir por 60. por que 60? Porque a chuva está em milímetros por hora. Como uma hora tem 60 minutos, você converge de horas para minutos, então, você vai ter a vazão em litros por minuto, você divide por 60. E aí, você vai estar em outro conceito, que é o seguinte, a vazão, como eu falei da calha, do condutor horizontal, a vazão do condutor horizontal, ela vai depender de três fatores, na verdade, que é essa fórmula aqui. Nem vou falar a fórmula. A vazão, o que ela depende? Ela depende do tipo do material, ou seja, o material está vinculado à rugosidade. Quanto mais liso o material, maior vai ser a vazão, porque o atrito vai ser menor. Então, é a rugosidade, que a gente chama de coeficiente de rugosidade, ou coeficiente de menin, que a gente fala. Então, geralmente, a gente adota o coeficiente de 0,11, que são os materiais mais comuns. PVC, fibrocimento, aço e metal não ferroso. Então, a gente considera 0,11. Então, vai depender da rugosidade do material, a declividade da calha, ou seja, quanto mais inclinada a calha, maior vai ser a vazão. E também pelo tamanho da seção retangular da calha, ou seja, quanto que vai ser a área da calha em corte. A gente chama de seção transversal. Tá bom? Então, essas três variáveis influenciam na vazão da calha. Aí o que acontece? Aí você vai ter um outro conceito também, que é o chamado de raio hidráulico. O que é esse raio hidráulico? É a área molhada da calha, ou seja, é o perímetro da calha. Ou seja, é todo o perímetro menos a parte de cima, porque geralmente a calha é aberta. Então, o que é o raio hidráulico? Na verdade, o raio hidráulico é o perímetro inteiro da calha menos a parte de cima. E aí, para você saber o diâmetro da calha que você vai usar, tanto o diâmetro da calha quanto o do condutor, você faz o quê? Você vai usar aqui o seguinte, para você saber o diâmetro, você usa essa tabelinha. Então, você tem que saber a vazão de projeto, que é a vazão litro por minuto. É aquela vazão de pegar a intensidade, multiplicar pela área e de 20 por 60. Você vai ter a vazão de projeto. Você pega a vazão de projeto e escolhe a declividade. A declividade é a cargo de você, projetista. Você escolhe a declividade da sua calha. Então, vamos supor, geralmente se usa meio por cento. Então, vamos supor, imagina que você tem uma vazão de 200. Você calcula lá 200 litros por minuto. E você vai usar no seu projeto uma declividade de meio por cento. Quanto vai ser o diâmetro da calha? Você vem aqui, você escolhe a coluna do meio por cento e você vê o número do seu projeto. Então, 200. 200 vai estar entre 130 e 236. Então, automaticamente o seu diâmetro da sua calha tem que ser 125. Essa tabelinha aqui, ela é o material PVC, que é, como eu falei, rugosidade igual a 0,011, que é PVC, aço e fibro-cemento. Essa tabelinha aqui. Então, para você achar o diâmetro da calha, geralmente sempre fica entre 125 e 150. Não foge disso. Geralmente, o pessoal coloca 150 para arredondar, porque já está de bom tamanho, está super dimensionado. Aí, para você achar o condutor vertical, aí você, aí já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Você tem que seguir alguns, alguns, uma receitinha, tá? O que vocês têm que saber de importante, né? O principal, é, sempre prefiram usar o cotovelo, a interligação entre o condutor vertical e a calha, sempre dê preferência para a curva de 45 graus. Como eu falei, para quê? Porque a quebra de energia é menor, é mais suave, tá? A perda de carga é menor quando você tem 45 graus. A mudança não é tão brusca. E outra coisa, o diâmetro mínimo do condutor vertical, ele sempre tem que ser 70 milímetros, sempre. Nunca pode ser abaixo de 70 milímetros. O diâmetro, você calculou do 30, não, você vai usar o mínimo 70. É sempre 70 o condutor vertical, tá? E aí, o condutor vertical, você vai usar um ábaco, uma fórmula, um gráfico, tá? Então, como que vai ser? Você vai fazer o seguinte, ó, procedimento. Ó, você vai ter três variáveis, a vazão de projeto, que eu já falei que é litros por minuto, a altura da lâmina de água e o comprimento do condutor. Então, vai depender do pé direito da casa, da vazão, suor de projeto e da lâmina de água. Com esses três, com essas três variáveis, você consegue achar o diâmetro do seu condutor vertical, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você vai usar esse gráfico aqui, tá vendo aqui, ó, esse gráfico. Então, aqui ele fala, ó, levantar uma linha vertical por quê? Ou seja, pela vazão. Aqui, ó, se você observar aqui no gráfico, pessoal, deixa eu aumentar aqui, ó, ó, gráfico, na linha horizontal, você tem a vazão em litros por minuto, tá vendo? A vazão. Ok. E aqui, as linhas horizontais, as linhas, as linhas, o eixo vertical, Y, aqui, ó, é o diâmetro do seu tubo, tá vendo aqui, ó, ó, o diâmetro do tubo, tá vendo? E aí, essas linhas que estão na diagonal, é a lâmina de água, ou seja, é a altura de lâmina de água do seu projeto, tá? E essas curvas aqui, ó, que é traço ponto, tá vendo aqui, ó, é o pé direito do seu, do, da sua casa, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa cruzar, o quê? Você tem que cruzar as três linhas, você tem que cruzar a linha da vazão, com a sua linha, da lâmina de água, com a linha, com a lâmina, com a altura da sua casa, tá? Você cruzou essas três linhas, você rebate no eixo, no eixo Y, você vai ter o diâmetro, tá? Só que, para facilitar a vida, né, para facilitar a vida, é, ó, como eu falei, ó, existem dois gráficos, ó, tá vendo esse detalhezinho aqui, ó, isso daqui é quando o bocal é 90 graus, ó, 90 graus, e você vai ter um outro ábaco quando é 45, tá vendo, mais suave, tá vendo, ó, mais suave. Você vai ver que no de 45, as curvas, elas, em comparação com o de 90, ó, as curvas estão mais deitadas, ou seja, ele tem um aporte maior de diâmetro, né, ou seja, com altura menor, você consegue ter um diâmetro maior, aqui não, as curvas estão mais em pé, ou seja, a capacidade de, 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 a capacidade de vazão, ela é mais limitada, a curva está mais, está mais em pé, aqui no 45 graus, a curva está mais deitada, tá, então, como é que você faz para, para achar, ele está falando aqui, levantar uma linha vertical de Q, até cruzar com as curvas H, que a curva H, é a curva da lâmina de água, a lâmina de água, e o L, é a, do pé direito. Se não houver curva dos valores H e L, interpolar, transportar a intersecção mais alta até o eixo D, ou seja, até o eixo, do eixo Y, até o eixo vertical, adotar o diâmetro nominal, cujo diâmetro interior seja superior ao valor encontrado, tá, então, vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo aqui, eu vou pegar essa, imagina que eu estou usando um condutor, esse daqui, é claro, deixa eu aumentar aqui, imagina que eu estou usando um condutor desse aqui, é, vou bater um print aqui da tela, vou jogar aqui no CAD para facilitar, acho que fica mais fácil, eita, peraí, deixa eu pegar o capturo aqui, então pessoal, então imagina que eu estou lá, eu vou projetar aqui, aqui no CAD fica mais fácil para desenhar, então vamos lá, imagina que eu vou ter aqui as seguintes, as seguintes características do meu projeto, beleza, então vamos supor que eu achei uma vazão aqui, uma vazão vai de, sei lá, 300, 350 litros por minuto, tá bom, 350 litros, litros, litros por minuto, beleza, e eu tenho um pé direito, né, altura do meu prédio, de, vai, 9 metros, 3 andares, beleza, 9 metros, tá, e eu vou considerar aqui uma lâmina de água, né, a lâmina de água eu vou considerar, aí você considera entre 5 centímetros e 10 centímetros, que é o gráfico que está mostrando aqui, eu quero que a minha lâmina de água seja 70 centímetros, 70 milímetros, ela vai ficar com uma lâmina de água de 7 minutos na calha, então vou ter uma, um nível de uma lâmina de água, que é o H, tá, lâmina de água, igual a, 70 milímetros, né, 70 milímetros que equivale a 7 centímetros, beleza, então, ó, eu tenho esses valores aqui, então como é que eu, como é que eu acho no gráfico? deixa eu exagerar aqui, vamos lá, então vamos lá, 350, certo, então eu vou procurar aqui, ó, mais ou menos, onde que está a linha, né, então eu tenho a linha de 200, 400, então 350 é mais ou menos aqui, ó, vou fazer aqui um círculo, mais ou menos aqui, 300 está no meio, certo, então 350 é 3 quartos, né, então está mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, certo, aí eu tenho que achar a altura do meu prédio, certo, então aqui, meu prédio ele tem 9 metros, então são as curvas aqui, 25 metros, 6 metros, 3 metros, então a minha curva está passando aqui, então eu tenho que interpolar, fazendo o olho mesmo, uma curva aqui, então, você usa a ferramenta offset, então eu vou desenhar aqui a curva, mais ou menos aqui em cima, a curva de 25 metros, certo, aqui, ó, 25 metros, está mais ou menos aqui, ó, a curva de 25 metros, então eu vou no olho, né, se eu colocar mais ou menos aqui no, no, aí tem uma dica, ó, o comando offset, para você usar o comando offset no olho, né, sem medida, você faz o seguinte aqui, ó, uma dica para vocês, ó, você pega a ferramenta offset, offset, tá vendo, aí o offset está pedindo para você digitar a distância, né, só que se você colocar essa opção troll aqui, tá vendo aqui, troll, ó, é no olho, então onde você clicar, ele vai, é, não tem medida, é onde você clicar, então aqui, tá vendo aqui, ó, onde eu clicar, eu vou, então, por exemplo, aqui está 25, então aqui mais ou menos, tá, aí eu vou me orientar pela minha linha aqui, né, então cadê o 350, tá bem aqui, então no meu caso, vai, tudo bem, a linha não chega até os 300, mas tudo bem, então vamos por aqui, está aqui no meio, mais ou menos 12,5, né, 12,5, a linha dos 9 metros estaria passando mais ou menos aqui, assim, mais ou menos, mais ou menos aqui, tá, então beleza, essa daqui é a minha linha de 9 metros, tá, achei aqui o meu, a minha, a minha vazão, e aí eu tenho que achar o que? A lâmina de água, que é 70 milímetros, né, tá aqui, a lâmina de água está aqui, 70, igual a 70, essa, essa linha aqui, certo, então vou apagar essa linha, então teoricamente, o que que eu teria que fazer? Eu teria que cruzar, exatamente o que? As três linhas, eu teria que cruzar a linha da lâmina de água, com a vazão, com o pé direito, só que tem um problema, olha só, a minha vazão está muito antes de começar ali, tanto a linha da lâmina de água, quanto a linha do pé direito, tá vendo aqui, tá vendo, ela está nascendo antes, a vazão, então o que que você faz nesse caso? Você adota o diâmetro mínimo, que no caso seria o que? 70 milímetros, então você vai comprar, um tubo, de 75 milímetros, né, porque aqui no caso, nasce antes, tá, só que para facilitar a nossa vida, né, vocês não precisam verificar essa tabela que é chata, né, existe uma forma mais fácil de consultar, que é uma tabela, né, para todo gráfico existe uma tabela, pessoal, tá, para todo gráfico existe uma tabela, então aqui, para facilitar a vida, né, você usa essa tabela aqui, tá vendo aqui, ó, você usa essa tabela aqui, ó, você vai pegar a sua vazão, só que, tomar cuidado, no gráfico a vazão é litro por minuto, beleza, litro por minuto, nessa tabela aqui, a vazão é em litros por segundo, tá, então você tem que pegar o minuto, e dividir por 60 novamente, que você vai ter em segundos, tá, então você pega só a sua vazão de projeto, ok, e você verifica a sua área, do seu telhado, né, bem mais fácil, então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó, por exemplo, um telhado com até 100 metros quadrados, quanto, quanto que vai ser o tubo que você tem que usar? 100 milímetros, se for um telhado que tem até 50 metros quadrados, quanto que é o tubo que você vai usar? 75, né, então vejam que essa tabela aqui, ela dá uma super dimensionada no diâmetro mínimo, né, por quê? Porque no gráfico, o diâmetro mínimo é 70, né, só que não existe tubo de 70, você sempre vai comprar tubo de 75, só que aqui na tabela, é, geral, como toda construção, raramente você vai ter uma construção com menos de 50 metros quadrados, né, aí só a exceção que apartamento, mas sempre vai ter lá o andar inteiro, então, é no mínimo 100, então, aqui, ó, sempre você vai usar 100, então, é sempre assim, ou é 100 ou 125, não foge muito disso, tá, beleza, então aqui, ó, então aqui você vai ter o diâmetro do condutor, do condutor vertical, tá bom? Agora, os condutores horizontais, né, como é que vai ser? Os condutores horizontais, é, você vai usar essa tabela aqui, tá, ó, você vai usar essa tabela aqui, aquela mesma tabelinha simplificada, cadê, cadê? Ela aqui, ó, lembra essa tabelinha aqui, ó, tem essa tabelinha, aí você vai ter essa mesma tabela aqui, ela mais detalhada, né, com os intervalos maiores, tá vendo aqui, ó, então, pro condutor horizontal, mesmo esquema, como é que você vai calcular? Você vai ter, você vai ter sua vazão em nítulos por minuto, tá certo? E aí você vai escolher o que? Você vai escolher a, a sua declividade da sua calha, geralmente 0,5%, e você tem que saber o que? A rugosidade da sua calha, quando eu falo rugosidade, é o N, é o material, rugosidade sempre tem a ver com material, a gente sempre vai usar o 0,11, que é PVC ou ferro, né, ou alumínio, então, a gente vai ficar só nesse primeiro intervalo aqui, na tabela, então, por exemplo, imagina que você tem uma vazão de, sei lá, 200 litros por minuto, minuto, aí você escolhe a declividade, então, vamos supor, ah, eu quero trabalhar com 1% de declividade, então, você vem aqui na tabela, e verifica onde está seu 200, ó, o seu 200 vai estar entre 133 e 287, então, sempre o maior, você vai usar uma calha de 100 milímetros, geralmente, pessoal, a gente sempre adota o diâmetro do condutor vertical, é o mesmo da calha, tá, sempre o mesmo diâmetro, tá, para arredondar, e aqui, ó, tem uma foto, de um projeto, de, eu tirei, de um projeto, lá da Sabesp, bem antigo, é, de como que é um projeto de águas pluviais, tá vendo, olha só, você vai ter aqui uma bolinha preta, que vai, que está indicando o condutor vertical, tá vendo aqui, ó, ele chamou de AP1, ou seja, água pluvia 1, embaixo, diâmetro, que nem água fria, ó, diâmetro de 50 milímetros, tá vendo aqui, ó, aí a água da chuva cai nesse condutor vertical, aí olha aqui, ele vem para onde, ó, vem para o condutor horizontal, essa linha aqui, ó, que ele tem 1% de declividade, é de PVC, e tem um diâmetro de 50 milímetros, ó, aí cai para essa caixa de inspeção, aí essa caixa de inspeção, vai interligar nessa, e vai ter as mesmas características, PVC, 100 milímetros, declividade de 1%, ó, esse tubo aqui, vertical, que é o AP3, ele cai, joga para cá, né, que aqui seria a cozinha, a copa, né, e aqui do lado aqui, você vai ter o banheiro, tá vendo aqui, o banheiro, o quarto, aqui era o quarto do caseiro, lá no lado do Podinho, e aqui, ó, você vai ter o que, você vai ter, ó, o dormitório, e aqui a televisão, a sala, então aqui, ó, você vai ter uma, você vai ter aqui outra, condutor vertical, e aqui outro condutor vertical, tá vendo, e aí você vai interligar, condutor vertical, pela caixa de inspeção, tá, então resumindo, essas duas tabelas que eu mostrei, essa tabela aqui, é tanto para a calha, ou para o condutor horizontal, ou seja, o tubo que está enterrado, né, esses tubos aqui estão enterrados, tá, e a tabela, essa tabela aqui, que é do gráfico, né, é do condutor vertical, tá bom, do condutor vertical, bom, e aqui, ó, um exemplo que eu falei, lembra que eu falei da erosão, aqui, ó, erosão e efeito de miniatura, olha só, foi mal feito aqui, aqui está passando um tubo, né, só como ele foi colocado muito raso, né, nesse caso aqui, como o tubo foi colocado muito raso, ele foi colocado, ele foi, ele está, tipo, a 20 centímetros da, de profundidade, o ideal é 60, né, pelo menos, como ele está muito raso, provavelmente deu uma infiltração, um vazamento aqui na luva, que liga um tubo no outro, começou a vazar, o que aconteceu? Essa água, o solo saturou, essa água subiu, né, por capilaridade, e aí o solo começou a se desprender, e aí você teve o efeito de erosão, por que erosão, porque você vê que aqui era tudo grama, e aí o solo ficou todo exposto, e você vê que vai aumentando, você pode ver que aqui, ó, é uma mancha, né, como se fosse uma mancha, está aumentando, porque a água continua minando, e aí você vai perdendo a cobertura vegetal, o solo vai erodindo, vai se desprendendo, e olha assim, olha aqui, aqui já começou a ter uma racha, está vendo? E a tendência é piorar, isso aqui vai solapando, solapando, até virar uma cratera, tá? Beleza, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, aí na próxima aula, aí eu termino explicando os exemplos, tem dois exemplos aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Beleza? Tudo bem? Beleza, professor, tudo bem. Valeu, professor. A gente continua então na próxima aula, tá bom? O vídeo está gravado, vocês veem lá depois no canal, beleza? Tudo bem, boa noite, professor, obrigada. Um abraço, até mais. Obrigada, professor, boa noite. Boa noite. Falou, professor. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,